Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Projeto Integrador para a Engenharia de Produção 6. Hoje a gente vai passar por uma nova etapa do nosso trabalho. Hoje a gente vai tratar do estudo de possíveis soluções para o problema. Na aula de hoje a gente vai ver algumas ferramentas que vão auxiliar os senhores a suscitar ideias sobre diferentes aspectos para resolver o problema que vocês escolheram com base nas aulas anteriores. Então vamos ao nosso sumário de hoje. Nós vamos tratar do ciclo PDCA e da melhoria contínua versus reengenharia. A melhoria nas empresas, nas organizações e nos processos, elas podem se dar de maneiras distintas. E na engenharia de produção, um dos elementos mais comuns que são mais utilizados é o ciclo PDCA. Ele é um ciclo em que você, a partir do problema identificado e de uma causa identificada, a gente vai tentar gerar as soluções para poder resolver esse problema. E é ele que nós vamos conhecer agora. O ciclo PDCA, cujas letras significam plan, de planejar, do, de fazer, realizar, check, de verificar, e action, de agir, formaliza um ciclo em que a gente idealiza uma melhoria, a põe em prática, depois verifica se ela alcançou o resultado esperado, e caso negativo, a gente age sobre essa metodologia para tentar melhorar o ciclo novamente. Percebam que este é um ciclo para melhoria, não é um ciclo para utilizar no processo normal de gerenciamento de processo. Ou seja, ele só é girado quando a gente quer realizar uma melhoria no processo. No elemento plan, de planejar, aqui a gente vai definir as metas do processo e vai determinar os métodos que a gente vai utilizar nesse processo de melhoria. Certo? Como é que a gente faz isso? Utilizando as ferramentas que a gente já conhece e algumas que a gente até vai conhecer ainda. Depois de planejada a melhoria, utilizando as ferramentas de melhoria, nós vamos implementá-las, que é o DOO. A gente vai ter que treinar o pessoal que vai fazer essa melhoria, ou seja, esse processo melhorado, ou seja, a gente vai educar e treinar, a gente vai executar esse trabalho, treinar, executar esse trabalho, e logo após isso a gente vai passar para a etapa de verificar. Aqui a gente vai ver se o que foi planejado foi alcançado, a partir daquela melhoria que foi implementada. E nós vamos confrontar com as metas estabelecidas e os padrões já pré-determinados. Após isso, a gente vai agir para eventuais ajustes que sejam necessários, caso essas metas e os padrões não tenham sido alcançados. Percebam que este ciclo, toda vez que é girado, nós pretendemos uma melhoria. Não significa necessariamente que vamos conseguir. Então, toda vez que você gira o PDCA, você está buscando a melhoria. E se ele for bem feito e os times trabalharam de maneira correta, os times de melhoria, a grande chance desse giro do ciclo PDCA dar certo. Se não, nós vamos poder girá-lo novamente. Então, não é a garantia de que um giro do ciclo PDCA vai trazer uma melhoria. Ele vai trazer uma tentativa de melhoria. Com a experiência, vamos ter mais sucesso nesses giros e as melhorias sairão com mais facilidade. Aqui eu tenho um outro slide detalhando um pouco melhor o que tem dentro de cada função. Então, você tem aqui uma função de identificação do problema e definição da meta. Nós vamos ter que estudar esse problema no contexto real dele. A gente aprendeu as ferramentas para isso. O fluxograma, o diagrama de tartaruga. Dentro do fluxograma, você consegue ter uma visão macro. E aí a gente analisa isso dentro do processo. Pode ser o próprio diagrama de tartaruga. E nós vamos fazer um plano de ação para o desenvolvimento desta melhoria. Após isso, a gente executa esse plano de ação e verifica os resultados, se foram alcançados ou não. Se não, a gente vai ter que envidar esforços. Então, aqui é o slide anterior com um pouco mais de detalhamento. Ok? Então, esse é o ciclo PDCA. É a base da melhoria em qualquer organização. É a base da melhoria na engenharia de produção. Aqui a gente tem uma questão muito importante e muito interessante. Que é a melhoria contínua versus reengenharia. Esses dois elementos tratam de melhoria. Mas qual é a diferença entre eles? A melhoria contínua, como o próprio nome diz, são melhorias que a gente chama de melhorias incrementais. Pouquinho de melhoria a cada giro do PDCA. Então, você gira uma vez, melhora um pouco o processo. Gira outra vez, melhora um pouco mais o processo. E assim você vai indefinidamente. A gente considera que não há um processo perfeito. Todo processo é passivo de melhoria. Então, você pode girar o ciclo PDCA indefinidamente, porque você sempre vai conseguir algum tipo de melhoria no processo. Já a reengenharia é uma melhoria radical. Não é um pouquinho. Você vai desfazer aquele processo e fazer completamente diferente. São duas filosofias distintas. E o benefício da melhoria contínua é que você vai estar sempre com o processo próximo ao seu limite superior de eficácia, de efetividade. E na reengenharia, ela é mais indicada quando o processo ficou muito tempo deixado de lado. Ele atrasou em termos de qualidade. O problema é que, para um trabalhador, é muito mais fácil ele mudar pequenas coisas no trabalho dele do que dizer para ele, agora você não vai fazer mais isso. Vai fazer completamente diferente do que está sendo feito. Então, causa uma resistência, uma mudança muito grande. Então, o desejável é que a gente use a melhoria contínua. E a reengenharia, só em casos extremos, que ela atesta um pouco até a nossa dificuldade em ter mantido a qualidade do processo. Existe reengenharia empresarial e reengenharia de processos. A reengenharia empresarial já foi tida como inviável. Os próprios idealizadores já disseram que ela foi infeliz na sua concepção. Porque você desfazer tudo o que uma empresa faz e fazer completamente diferente, dá muito mais estresse e muito mais trabalho. Já a reengenharia de processo, ela é mais utilizada. Até porque você vai pegar um elemento menor de um processo e desfazê-lo e fazer de uma maneira completamente diferente. É possível. Não é o desejável, mas é possível. Quando você, por exemplo, troca um equipamento e o outro equipamento tem outra tecnologia, usa outro material, é uma espécie de reengenharia. Ok. Não é o ideal, que seria ser mudado aos poucos, mas tem determinadas circunstâncias que não tem jeito. Tem que ser a reengenharia mesmo. Então, aqui eu tenho um gráfico que representa mais ou menos isso. Esse eixo na vertical é o da melhoria e esse aqui na horizontal é o do tempo. Vocês percebam que há, aqui na melhoria contínua, um ângulo muito menor. Ou seja, a melhoria se dá aos poucos. Você vai ter talvez a mesma grau de melhoria na reengenharia, mas num tempo muito maior. A reengenharia, em tese, alcança, em tese, aquele grau de melhoria num tempo muito menor. Mas qual o problema? Você mexeu demais no processo e muito radicalmente. Isso pode trazer problemas com o pessoal que executa. Então, você tem que ter uma parceria muito forte com o pessoal de recursos humanos para poder trabalhar processos modificados por reengenharia. Nós temos, então, como eu já até antecipei, a reengenharia empresarial, que já foi tida como um grande problema. Imagina mudar uma empresa toda, todos os seus processos radicalmente. A chance de fracasso é muito grande. E você tem a reengenharia de processo. Como é localizado, ela tem condição de ser executada. Bom, pessoal, esse foi o foco da nossa aula de hoje. Duas ferramentas, o PDCA e a melhoria contínua, que podem nos ajudar muito no trabalho que a gente está executando. De fazer proposições com mudanças não tão bruscas. Ou várias mudanças pequenas que, ao final, vão dar uma mudança mais radical. Então, foi isso por hoje, pessoal. Obrigado pela companhia e até a próxima aula. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto